Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, porque nós vivemos hoje uma situação muito complicada no Brasil, que é fruto principalmente desse desfacelamento da célula familiar, da família como célula, da estrutura familiar, da família como base da sociedade. Eu estive no sábado, dia 16, à noite, no casamento de uma grande amiga, com o Delmiro, ela é funcionária aposentada do Banco do Brasil, com o José Carlos, que é médico, e eles dois já têm 12 anos de convivência em comum e vêm de casamentos anteriores, e resolveram agora oficializar essa união através do matrimônio civil. Uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia realmente repleta de muita gente agradável, encontrei por lá vários amigos, o doutor Edson Alves da Silva, o Gê Nilson, que é fotógrafo e cinegrafista. Muita gente veio até mim falar sobre a situação que o país está vivendo. Mas foi ali, naquela festa, naquele momento, que eu tive uma lição incomum sobre a questão do amor incondicional, do amor familiar. Ele, o José Carlos, na sua fala, logo após a cerimônia de casamento, ele fez um discurso, e quando ele disse, olha, eu não vou aqui dizer te amo, porque o amor, ele implica num sentimento incondicional de entrega total e absoluta. E ele próprio, que já fora casado antes, sabe que isso não é possível entre um homem e uma mulher, entre casais do mesmo sexo, não importa. E aí ele deu um exemplo do que seria o amor incondicional. Um exemplo concreto, real. A filha teve uma gravidez, e quando procurou o médico para fazer os exames preliminares, identificou que a criança poderia ter algum problema ao nascer. E ela procurou um outro médico, foi dito a mesma coisa, um terceiro profissional atestou em São Paulo que a gravidez poderia ser normal e não haveria nenhum problema com a criança. Mas é uma situação que realmente acontece para testar a nossa capacidade de entrega, de total sacrifício em função do outro. Realmente a criança teve um problema e foi identificado antes do... ainda durante o momento inicial da gravidez, e a médica que a atendeu disse o seguinte, que ela poderia, inclusive, se quisesse, fazer o que todas as outras pessoas, todas as outras mulheres que a antecederam, haviam feito, que era praticar o aborto. É um atentado, é uma coisa assim, é uma ignomínia, é uma coisa abominável. E aí ela disse que com o pai, mãe, avós, familiares, ela contava e que iria ter o filho porque sabia que podia contar com o apoio da sua família. Então é mais ou menos aí onde ele encerra a sua fala e diz, isso é amor incondicional. Ou seja, é a capacidade que as pessoas têm de se entregar totalmente, de colocar a própria vida em sacrifício, de sacrificar todo o seu tempo para se dedicar a uma outra criatura. Isso é amor incondicional. E realmente esse amor incondicional, ele só pode existir entre pessoas de uma mesma família. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil, a carência disso que está levando o nosso país a uma situação de muita dificuldade. Hoje as pessoas não têm mais aquele mesmo sentimento familiar que havia nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, quando eu fui criança, e quando você podia brincar tranquilamente pelas ruas, nas praças, em todos os lugares, fazer caminhadas noturnas a não mais poder, sabendo que a qualquer momento a sua família estaria presente para protegê-lo. E além do que, a própria unidade social, que dependia da unidade familiar, ela formava uma redoma para proteger as famílias de uma mesma comunidade. E eu quero fazer um questionamento a vocês e pedir que deixem, se possível, os seus comentários. Onde é que nós temos hoje, nesse Brasil que nós vivemos atualmente, esse sentimento, essa congregação de esforços pela família, pela manutenção da unidade familiar, para que as pessoas possam se entregar incondicionalmente ao interesse do outro, fazendo com que os seus filhos avancem, tenham um destino fortuito, um destino positivo, concreto, em favor dos demais. É isso que está faltando no Brasil de hoje. Por isso, eu não estou aqui querendo dar uma de sociólogo, de cientista político, porque eu sou apenas um jornalista profissional. E como tal, tenho dito muitas vezes e repito, eu me identifico muito com aquela música do Belchior que diz o seguinte, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante, vindo do interior. Mas, claro que, como jornalista, ao longo de mais de 30 anos, e uma vivência social também na política, como o vereador que fui de uma cidade, a mais importante cidade da Grande Teresina, que é o município de Alts. Então, a gente tem, claro, uma visão concreta de como esse esfacelamento da unidade familiar, tem contribuído para prejudicar a sociedade de um modo geral. Não é que as pessoas precisem ser casadas entre si, não é que as pessoas precisem oficializar o matrimônio. Bom seria se todos pudessem casar no civil, casar no padre, oficializar a sua relação marital. Mas, mesmo que não seja, que as pessoas nem coabitam mais hoje, nem convivem mais debaixo do mesmo teto. E como é que se pode criar filhos, formando-os para um futuro bem-fazejo, se você não consegue sequer resolver a sua própria condição com a pessoa com quem você diz amar, com quem você diz querer passar os dias da sua vida. Então, é muito complicado, realmente. Isso nos leva, ou isso nos trouxe, até o momento que nós vivemos hoje. E eu queria dizer que, lamentavelmente, na sociedade brasileira, nós temos a prevalência, por conta do desfacelamento da família, da sociedade. Quando você tem unidade familiar, você tem respeito às questões sociais. Quando você tem respeito às questões sociais, você respeita os limites da lei, não é? É como dizia o filósofo, quanto mais sei, mais sei que nada sei. Ou seja, se nada sei, eu preciso de outras pessoas para continuar seguindo em frente. Eu preciso que outras pessoas me digam como é que eu posso seguir em frente. Eu preciso respeitar os ditames da lei, a fim de que essa lei possa me favorecer. E favorecer os demais da sociedade. Bom, mas hoje é dia de manifestação nas ruas do Brasil. Eu quero fazer um vídeo especificamente sobre essa questão do novo crime organizado. Hoje, 17 domingo, as pessoas irão às ruas protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Contra o Presidente do Supremo, Dias Toffoli, contra o ministro Gilmar Mendes, pedindo o seu impeachment. Eu penso o seguinte, o protesto deveria ser contra o presidente do Senado. As pessoas deveriam protestar contra o Davi Alcolumbre porque ele não está cumprindo com suas atribuições, levando para as comissões técnicas da casa e para o plenário as discussões sobre impeachment de ministros do STF. Se ele fizer isso, se ele cumprir com suas prerrogativas, ele estará, evidentemente, respeitando os ditames da lei, respeitando o que exige a nossa sociedade e valorizando principalmente a reconstrução da vida em família, a reconstrução das unidades familiares. É isso aí. Pela lei, pela ordem, pelo Brasil. Tony Rodrigues, Além da Notícia.